Olá pessoal, meu nome é Jennifer, eu sou Environment Artist aqui na Ubisoft de Düsseldorf, na Alemanha. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o que é a área de Environment, o que o Environment Artist faz com essas funções. E é complicado explicar o que o Environment Artist faz, porque a gente acaba trabalhando bastante como generalista de Environment. Tudo o que envolve o Environment Artist pode ser a responsabilidade do Environment Artist, dependendo do estúdio ou do projeto. Seja a partir de rochedos, plantas, props, texturas, acaba sendo a responsabilidade do Environment Artist. Normalmente a gente trabalha com o set dressing, criando ambientes interessantes e muitas vezes, na maioria delas, serviram ao propósito de imersão do jogador. Então, faz com que a interação entre o personagem e o ambiente se torne uma coisa só. Nesse caso, é muito legal o estudo de forma, silhuetas, gestalt, em geral, usando o Environment para guiar o olho do player até uma determinada parte do game, ou aquilo que os game designers gostariam que o player interagisse. Como, por exemplo, colocar caixas ao redor de um espaço para poder limitar a passagem para onde o player está indo, ou levar ele até uma alavanca, por exemplo. Nosso trabalho também é criar um mood com uma composição para um determinado filme. Como, por exemplo, num jogo de terror, que a gente precisa criar uma sensação de desconforto, ou algo do gênero, talvez a gente acabe colocando bastante assets para poder dar uma sensação de claustrofobia enquanto eu tenho uma ação a conversando, fazendo com que o player pense como ele vai reagir e sair daquela situação. É engraçado que quando a gente faz esses testes, eles acabam funcionando muito bem. Isso serve para qualquer gênero de jogo. O pipeline pode mudar, então você pode acabar usando a Modular Assets, Street Sheets, Decals, assim como no Game Star Citizen, ou você pode estar usando o processo de bake, utilizando muitos softwares como, por exemplo, Substance Designer, Substance Painter, ZBrush, muitos outros, e provavelmente algum software de modelagem específico da empresa ou da sua preferência. Como eu disse, a área de Environment, ela é bem generalista em alguns aspectos. Dependendo do estúdio, você pode ser focado em Set Dressing, que seria compor o ambiente seguindo um guia visual, por exemplo, um concept, e utilizar os próprios feitos pelo próprio Artist, Environment Artist, ou um Outsourcing, que geralmente está trabalhando em Codef com o estúdio. Você pode estar olhando para ver se precisa de alguma alteração, porque muitas vezes, quando a gente acaba testando, fazendo o primeiro processo de blocagem de uma cena, usando os concepts, muitas vezes por questões de volume, ou de câmera, a gente acaba não tendo a mesma sensação, ou o mesmo impacto visual de um concept, por exemplo. Então, a gente tem muito desse vai e vem de diretor de arte, com o Environment Artist e o Concept Artist. Você também pode estar trabalhando diretamente com os level designers, para poder traduzir as ideias que eles criaram, e como o ambiente vai funcionar naquela parte específica do jogo. Mas, muitas vezes, em estúdios muito grandes, pode haver um level artist que vai acabar fazendo esse trabalho. Então, se não houver um level artist dentro do estúdio, provavelmente isso vai acabar sendo função de um Environment Artist. Daí a gente vai para outra ramificação do Environment Artist, que seria o Prop Artist também. Boa parte dos casos, o próprio Environment Artist cria os props do game, tanto os dinâmicos, que são os props que interagem diretamente com o player, ou que o player vai estar utilizando eles para alguma determinada função, quanto os estáticos dos tags, porque eles acabam sendo os props que vão entrar em contato diretamente com o ambiente e não vão ter uma interação tão grande com o player. Então, às vezes, a gente acaba sendo responsável por produzir algumas texturas também, que vai de Tiling Textures, Twin Sheets, Unique Textures, que são as texturas únicas que alguns props utilizam e que não ficam na mesma ilha, não ficam na mesma rua. Geralmente, essas Unique Textures, elas são para algum prop em específico, como, por exemplo, como eu disse, os Dynamic Props, eles vão ter as texturas únicas deles e os únicos materiais deles. A gente também vai cuidar e ser responsável pelos Material Arrays e gerenciamento dos materiais e texturas do game, para garantir que todas tenham a mesma qualidade e a mesma pia. Então, caso o projeto ou o estúdio não tenha um Textured Artist, isso acaba sendo o trabalho do Environment Artist também. A gente acaba tendo outras funções dentro do jogo e, geralmente, essas funções são alocadas para quando o jogo tem muito mais paisagens naturais e precisam de um certo carinho nessas áreas. E essas áreas vão de, por exemplo, Terrain Artist. Muitas vezes, de acordo com a Pipeline, você utiliza os Height Maps para poder gerar essas superfícies rochosas, como o uso de Shear, e você costuma compor a superfície secundária com pedras e formações rochosas menores e a teciária com pedrinhas e areia ou neve em cima dessas texturas secundárias que, geralmente, são shapes. E você também pode estar utilizando os brushes dentro da Engie e pintando elas para que elas fiquem com essa sensação mais natural e mais polida. Geralmente, faz bom uso dessas ferramentas procedurais, como, por exemplo, o Substance Designer e a fotogrametria também. O pessoal sai bastante do estúdio para poder fotografar ambientes e escanear essas peças. É muito bom para você que quer trabalhar nessa área estudar essas formações de rochedos, como, por exemplo, se uma pedra recebe chuva todo tempo, ela começa a criar alguns buraquinhos e algumas porosidades e elas vão começar a ser cobertas por musgo. Isso, geralmente, pertence a algum tipo de bioma e ele vai ser bem diferente de uma área um pouco mais arenosa, por exemplo. Então, quando você reproduz o mundo real, é legal que você estude como o mundo real funciona. Essas leis também se aplicam para jogos mais estilizados, porque, ainda que sejam mais minimalistas em termos de design e forma, elas ainda seguem essas leis para criar um senso de imersão no player. E tem uma outra ramificação para essa área, um pouco mais voltada para o orgânico, mais voltada para a parte natural, para paisagens naturais, que são os Vegetation Artists. É uma área muito legal e, geralmente, focada em vegetação, é claro. Ele é responsável por criar os biomas e a flora, um grupo de plantas de uma determinada região. E, muitas vezes, ele precisa estudar e ir até esses locais onde fica localizado aquele tipo de espécie e ambiente para poder fotografar e entender quais são as plantas que nascem naquele local, para que o game fique um pouco mais consistente e coerente com o que existe no mundo real. Normalmente, eles fazem as texturas das plantas e das flores e se tracem seguindo um pouco mais as especificações do diretor de arte, assim como fazendo uso de shaders para o movimento. Eles espalham a vegetação primária de forma mais procedural e vão quebrando ela, né? Dando esse human touch e conseguir um efeito mais natural naquela área. Dependendo do tamanho do estúdio, isso também pode ser uma das funções do Environment Artist. E, caso contrário, se houver a vaga de Vegetation, provavelmente é a responsabilidade do Vegetation Artist. Para resumir, eu acho que a maior qualidade de um Environment Artist é ser flexível, cuidadoso para entender as especificações e limitações do jogo e bastante comunicativo. Porque a gente trabalha diretamente com muitos departamentos que, às vezes, podem ter situações que precisam ser resolvidas junto com programadores, Technical Artists, Narrative, Game Designers. Também, como a gente está trabalhando bastante com co-op, a gente acaba trabalhando com outros estúdios da mesma produtora, do mesmo estúdio. Por exemplo, eu estou aqui na Alemanha e a gente está trabalhando com estúdios, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França. Então, a gente tem muita comunicação, principalmente porque cada um está fazendo um level diferente ou fazendo uma parte diferente ou lidando com coisas muito pequenininhas e, quando a gente vai juntar todo um jogo, ele pode acabar de explodir. Então, é muito importante que a gente consiga ter essa interação entre todo mundo para, na hora que a gente for juntar tudo, ter a mesma linguagem visual, passar exatamente aquela sensação do mesmo jogo e o mais limpo possível, o mais otimizável possível. E o principal, mas não menos importante é fazer com que o jogo fique bonito, fique acreditável, coerente com o mundo real e coerente com a experiência que você está tentando desenvolver para o jogador. Muitas vezes, caso você seja designado para outra área específica de environment ou outra ramificação, normalmente você vai receber bastante treinamento e vai seguindo de acordo com o que o estúdio precise. Então, se ele vai precisar que você vá para uma área de vegetation, por exemplo, ele vai fornecer para você todo o treinamento necessário e o suporte para que você esteja fazendo essa integração com o time de vegetation. e ele vai dar suporte para que você exerça a sua função da melhor forma possível. Mas é sempre bom você entender os fundamentos básicos de cada área para que você possa ter uma boa performance naquilo que você está fazendo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado mais do que bagunçado a cabeça de vocês e que tenha sido útil de alguma forma. E é isso aí. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.